Cartão postal da cidade e no coração pulsante de um dos quadriláteros mais nobres da capital, o Parque Flamboyant é uma joia urbana que oxigena a cidade, permite entretenimento democrático e lazer saudável. O nicho ecológico é tão importante quanto frágil. Nos últimos meses, até porque a cidade tem carência de locais adequados para isso, a área foi disponibilizada para feiras e eventos que atraíram concentrações e público acima da capacidade do parque. Na análise de prós e contras, o Ministério Público recomendou a proibição de atividades extras na reserva. Olho no olho, as autoridades acertam com a proibição. Os danos ambientais demonstram que é necessário proteger o local. Cabe à AMA intensificar a fiscalização. Estou convicto que o órgão tem consciência e sabe agir quando acionado. Um belo exemplo de uma ação correta realizada em tempo hábil. Parabéns aos envolvidos.